Oi pessoal, hoje eu queria fazer com vocês uma revisão dessa caneta, bem nessa caixa, é uma Parker, eu ganhei essa caneta como presente de Natal de um casal de pacientes meus, é uma caixinha de papelão, mas é uma caixinha bem bonita, bem acabada, aqui abrindo a caixa, vou botar aqui do lado, a gente tem a caneta, é uma Parker Vector, eu peço desculpa por alguns detalhes, porque na realidade eu não estou usando a minha câmera principal, eu estou usando uma câmera secundária e aí a imagem não está exatamente no padrão que eu gostaria que estivesse, eu esqueci um pouquinho mais da luminosidade, vou tirar ela daqui da caixa, vou deixar ela aqui do lado um pouco, aqui tem uma bandejinha, por dentro da caixa tem também o nome da Parker e esse material parece uma camurça, é um material muito gostoso de tocar, a bandeja também é do mesmo material, só que não tem a marca da Parker, tem dois elásticos aqui que eles funcionam para poder prender a caneta, tirando aqui a bandeja da caixa, ela veio com esse conversor, eu na realidade não sei se esse conversor foi comprado em separado ou se já veio com a caneta, está aqui do lado também, ela tem esse livretozinho de instruções, ele é bem grande aqui especificamente sobre as canetas tinteiras, ver se eu consigo melhorar o foco um pouquinho aqui para vocês, não vai dar para melhorar muita coisa, mas tem aqui as instruções de como encher a caneta com pistão e como encaixar o cartucho de tinta e eu estou usando ela justamente com esse cartucho de tinta, vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouquinho vamos ver algumas características da caneta, ela tem aquela flecha característica da Parker, a tampa dela e o corpo são cromados, são de metal, aqui o fundo ela tem essa parte plástica que serve também para encaixar, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês e o topo dela é de plástico também, não tem nenhum detalhe em especial, o clipe dela é um clipe bastante firme, mas ele tem uma pequena rebarba aqui dentro e a gente precisa tomar muito cuidado com o bolso onde vai usar, porque já aconteceu com uma camisa minha de ela puxar um pouco o fio da camisa não sei se o vídeo dá para mostrar, mas a tampa tem uns detalhes, são vários pequenos quadrados em toda a tampa, no corpo não tem nada, na tampa que vem esses detalhes, o corpo é liso aqui embaixo tem o símbolo da Parker e o nome da Parker e aqui na parte de trás, bem pequeno não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês no vídeo, acho que não, mesmo com a lente de aumento vai ficar complicado, mas tem alguma coisa que eu não sei o significado, são três letras eu não sei exatamente o que isso significa, o fechamento dela é de encaixe, ela fica firme não tem nenhum problema no encaixe, é um encaixe relativamente suave, aqui vocês podem ver a pena, a pena dela é uma pena bem pequena, é uma pena de aço, o alimentador aqui atrás é o que traz uma letra M, significando que a pena é média e aqui embaixo na pena tem escrito Parker, a grip section dela parece um aço escovado, é um pouquinho diferente do cromado do corpo, tem um leve degrau aqui, mas não me incomoda na hora de eu segurar a caneta mesmo escrevendo durante muito tempo com ela, não há esse problema, e desrosqueando aqui vocês vão ver que tem um cartucho com a tinta azul da Parker, esse cartucho veio com a caneta e sem dúvida alguma ele deve ter uma capacidade de armazenamento de tinta bem maior do que o conversor, está observando aqui o conversor, a quantidade de tinta que cabe no cartucho é maior, então fica sempre aquela opção da gente tirar a tinta com uma seringa, uma agulha do pote de tinta e colocar no cartucho a desvantagem é que você fica toda hora abrindo isso aqui e pode chegar um momento que o encaixe do cartucho acaba não ficando tão vedado e pode ocorrer algum problema de vazamento, não aconteceu ainda que a caneta é nova tem mais ou menos uma semana que eu ganhei, deixa eu colocar de novo aqui no corpo ela pode ser usada assim, fica com um tamanho bom para o tamanho da minha mão, não tenho nenhum problema com isso, não tenho uma mão muito grande, mas também não é uma mão muito pequena posso usar assim e se você quiser pode usar ela postada ela fica um pouco maior nessa posição, mas aqui tem uma grande vantagem principalmente em se tratando de uma caneta com um preço mais mais econômico e sendo a caneta cromada é que a tampa vai justamente encaixar nessa peça plástica, então não vai existir nenhum contato do metal da tampa com essa parte metálica aqui, isso é bem legal porque você não corre o risco de estragar a caneta, vou escrever um pouco com ela essa tinta que veio no cartucho me surpreendeu negativamente porque ela desbota muito fácil, então rapidamente ela perde a a coloração azul, mas eu vou escrever um pouquinho para vocês verem com ela então é uma Parker Vector Pena Média A tinta eu acredito que seja uma Quink Blue Blue da própria Parker e se eu consigo melhorar um pouquinho mais o foco aqui para vocês enxergarem lá muito difícil é uma camerazinha portátil e realmente o foco não não fica tão bom, mas vamos lá ela ela tem uma uma liberação muito boa de tinta se a gente escrever um pouquinho mais rápido ela não apresenta falhas significativas a gente pode escrever com ela virada ao contrário a pena virada ao contrário o reverso fica como se fosse um traço de uma caneta fina e em relação a umidade é uma pena que tenha alguma umidade apesar de eu achar que essa tinta é a quink da Parker a crítica que eu tenho que fazer a esse esse material não é especificamente da caneta em relação a tinta, ela começa a descolorir bastante fica bem fica bem bem desbotada a tinta é uma crítica que eu tenho a fazer mas a caneta é uma caneta relativamente leve ela tem uma boa empunhadura eu costumo para não atrasar muito os vídeos colocar as medidas da caneta como uma legenda que vocês viram e vão ver aí durante os vídeos e é uma excelente opção para dar de presente para quem gosta de caneta tinteira e quer presentear alguém porque tem um preço bem interessante um custo benefício muito bom em relação a caneta e para quem vai iniciar no uso de caneta tinteira é uma das que sem dúvida alguma eu recomendaria se quiserem fazer algum comentário peço que deixem aí no vídeo e obrigado por assistir o vídeo e obrigado por assistir